Bom dia, gente! Bom, a gente acordou, são exatamente 6h25. Hoje é um dia muito especial pra mim. Eu estudiei, tava desde 2020 esperando por esse momento, que é de tirar meu passaporte. A gente tá indo lá pra Porto Alegre. Esse é o look. Tô por aqui, certo? Tô muito feliz. É o primeiro passo, né? Então vamos lá! O que é essa aqui? Esse daqui é a amaranta. É aquela que a gente tem no banheiro. Tá pegando tudo, né? Segundo piso. Vamos lá! Vamos almoçar logo? Ó, esse aqui é o meu tipo de área. E o Elip não gosta. Deixar a mão aí com os seguidores. Com os seguidores. Só pra avisar. Quem chega antes do horário aqui no Praia de Bela, você tem que entrar pela... Como chama? Pelo outro lado, não é pela entrada principal. E aí se vier pelo estacionamento, sobe na rampa do Nacional. E aí fica esperando ali em cima. E o pessoal da Polícia Federal vai liberando aos poucos. Próximo ao horário. Olha lá! Está feliz que eu tô fazendo. Falando o quão rápido que foi. É... Chegamos 7h23 ou 7h28 eu já terminei. o Mestre. É... Olha a gente... Que não tá eu vendido para uns maiores. E mas coaching em casa... ед시 str seheforo? E oANS faz aqui. O botão precisa ter que ver... Que que mais se perfeite vão lá. Adinese stridentine. A preparations não. A Liebe, tem cauda poisonedine. O evangelho O Oiiinho. E agora eu já cheguei em Stay. E eu vou explicar tudo passo a passo, como que a gente fez. E eu decidi gravar esse conteúdo, exatamente porque lá em Goiânia não era assim que se fazia o Passaporte. Não no quesito geral No quesito geral é igual Só que lá a gente vai no VAPT VUPT Tanto pra questão da foto Questão de retirada E aqui na Polícia Federal Eu achei que seria um pouco mais complicado Porque lá em Goiânia realmente é muito fácil E por ser aqui na Polícia Federal Achei que ia ser um pouco mais complicado Mas não, foi até mais fácil, mais rápido Minhas irmãs tinham feito lá em Goiânia Eu queria ter feito lá, mas deu a pandemia Então aproveitei agora e fiz Ou seja, desde 2020 eu tô querendo fazer o passaporte E agora em 2023 que eu consegui fazer Primeira coisa Escrevi no Google Quero fazer o meu passaporte Apareceu o site do golf.br Em que a gente entra num formulário Preenchendo todos os nossos dados Só que eu peço muita atenção nesse momento Pra você ver realmente seu site oficial Golf.br Não vai escrevendo seus dados em qualquer site Então Muita atenção nisso Entrou já no site oficial do Gov Preenche todos os seus dados Primeiro pede seus dados pessoais Nome completo CPF Data de expedição da identidade Nome do pai, da mãe Coloca, preenche com detalhes Nessa parte Coloca o endereço E no final você vai ter que pagar uma taxa A taxa atualmente Em 2023 Está a 257 Não sei quanto era antes Mas eu imagino que fosse mais ou menos Com esse valor Porque era um valor alto E eu e meu marido fizemos Ele é aqui do Rio Grande do Sul E eu era de Goiânia Eu não tive nenhum problema A única coisa que eles pediram Logo depois da taxa De pagar a taxa É que você chegasse no local Eles pedem pra você escolher o local Que é mais próximo de você No meu caso foi no shopping Praia de Belas Em Porto Alegre E escolher o horário E ir lá Só que tem Após o pagamento da taxa Você pode Quer dizer No pagamento da taxa Você pode escolher se é PIX Que o pagamento cai na hora Ou se é cartão de crédito Ou boleto Aí demora um tempinho a mais Pra você conseguir agendar Tá bom? Presta atenção nesse detalhe Eu tinha feito por PIX O pagamento Só que eu esperei 24 horas Pra fazer o agendamento Pela questão que eu fiz isso Na madrugada E eu e meu marido Nos repolgamos E fomos fazer de madrugada E aí Logo que a gente Fez o agendamento No outro dia A gente Verificou Que não tinha Kinstay Não tinha canoas Só lugares mais longe Mais perto da Porto Alegre Só que Eu sou madrugadeira Né? Então eu já pedi O primeiro horário Pra gente marcar Pra tirar isso logo Da nossa agenda Porque quando eu tenho Um compromisso Eu fico o dia inteiro Em função disso Aí O primeiro horário A gente marcou E aí O shopping abre 10 horas Mas a Polícia Federal Permite agendamentos A partir das 7h15 O Lipe ficou com medo De chegar cedo E porque Normalmente Quando você chega mais cedo No lugar O pessoal não atende tão bem Né? Mas isso não aconteceu No nosso caso Tá? Chegamos Lá em Porto Alegre No shopping Praia de Belas Você tem que entrar Não é a entrada principal É a entrada da rampa Do Nacional Quem mora lá em Porto Alegre Vai saber Se você for do estacionamento Né? Estacionamento pela rampa Do Nacional Você já cai direto Lá na entrada Vai ter dois policiais Pra fazer a entrada Das pessoas por horário E 7h15 O pessoal já começa a liberar O pessoal por ordem Né? De horário agendado E é muito organizado Gente O pessoal na internet Estava elogiando demais Só que Eu achei Que era de vizinhar É rápido Mas é um agendamento Vai demorar Gente Eu cheguei 7h23 Eu saí 7h28 Com tudo pronto Chocante E eu vi Muita gente Com paz Com documento Até achei Que eu tinha Levado coisa a menos Mas como eu tinha visto No site oficial Como eu não mudei O nome do casamento Não precisei Lerar certidão de casamento Precisei somente Do meu documento Com foto Ou seja Minha identidade E foi só isso Que eu precisei O meu marido Ele tinha um problema Lá no título de leitor dele E resolveu um dia antes Porque o nome da mãe dele Tava com um nome diferente Que era o nome de casada E ela não tá mais E tirou esse nome Mas ele resolveu Um dia antes de ir E lá no dia também Hoje No caso Resolveu bem rápido Já conseguiu Já conseguimos fazer Todo o processo E aí eles colocam Uma data pra buscar Pra retirada No meu caso Esse dia 12 Hoje é dia 4 Dia 12 Eu vou lá Às 9 horas Entre 9 e 12 horas E pego o meu passaporte Então eu vou Continuar filmando Pra vocês Falando tudo Até o final Desse processo Só que A experiência de hoje Foi incrível Tá? Super recomendo Porto Alegre Tá de parabéns Bom dia gente Hoje é dia 12 de dezembro De 2023 Às 8 horas da manhã A gente tá indo Pra Porto Alegre agora Pra pegar a documentação Lá fica aberto Das 9h Meio dia Tem até 90 dias Pra buscar Hoje é o primeiro dia Que tá disponível Então a gente já vai agora Pra tirar logo Isso da nossa agenda E Eu já tô tão ansiosa Que já começou a surgir Espinha no meu rosto Isso que nem tem viagem marcada É só pegar o passaporte Chegamos agora Foi menos de um minuto Já tamo com o passaporte na mão Aí É só pegar o passaporte na mão É só pegar o passaporte na mão Eu já tô com a sua Seja com a sua É só pegar o passaporte na mão